Bem, irei, sei lá, encontrei caminho até aos baratos E fiquei a trabalhar lá na padaria da região E foi lá que aprendi a fazer estes pãezinhos Os irmãos não são muito bons É, posso dizer mais, não posso? E andava eu nesta minha vidinha Pãezinhos, parinha, pãezinhos, parinha, pãezinhos, parinha, pãezinhos, parinha Até que aquela dona ali ao Nortelas Aquela tutra castelhana Foi só o nosso formoso D. Fernando morrer Para andar a conspirar com o seu amante galego e a sua família Para que o reino de Portugal fosse anexado ao reino de Castela E dizia-se ela, rainha de Portugal Nunca, nunca ninguém me subjugará Menos aqueles espanhóis Por isso que me juntei ao exército no Nodos Pereira E com esta minha pá Despoixámos uns quantos malandres Ora, era vê-los os espanhóis a fugir E os peranteses também Porque os peranteses foram lá ajudar os espanhóis, não é? Mas era vê-los a fugir assim com o rabinho entre as pernas Os tinham o rabinho mais bonito, os espanhóis ali Mas nós também não estávamos sozinhos Quem é que nos ajudou? Ora, muito bem, os ingleses Mas é a mais velha aliança da Europa Quando eles nos ajudaram Quando o Nodos Pereira foi o herói Parece uma estátua Mas até tem algumas E foi por isso também Que eu apoio a sua causa De levar o mestre de Davies ao trono de Portugal Viva D. João I, o rei 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 de Portugal Vamos lá comigo Olha, um, dois, três Viva D. João I, o rei de Portugal